Eu vou se borrar, fica então calmo Shelly, apressado, come cru Fica calmo, fica relaxado Eu acho que como é bebê Ela me chamou de porco Quer que eu lhe pinte de lama Ela sabe que eu sou rapper Já porque rapper não ama Pensei que era só uma noite Curtição e ir pra cama Ela se deixou levar Ela lhe diz que me ama Não posso te dar amor Mas posso te dar prazer Mas acho preciso saber Se é isso que você quer Não posso te dar amor Mas posso te dar prazer Mas antes preciso saber Se é isso que você quer Vá lá, diz bem Diz pra mim, bem Vá lá, diz bem Diz pra mim, ok Vá lá, diz Diz pra mim Não vem com essa cara de pena Sou comprometido, já não sou galinha A ideia era só uma noite Sabe que outras noites tô com a minha gatinha Não posso jogar o teu jogo Senão vou pra fora com uma cartolina A ideia era bola pra frente Mas tu chutares pra trás sozinha Até posso voltar a me envolver Mas já não trago meu coração Até posso dar prazer São relações na relação Mas antes preciso saber Se pra ti escolher a opção Não gosto muito de aventuras Mas prometo ação sem ficção Ela me chamou de porco Quer que eu lhe pinte de lama Ela sabe que eu sou rap Rap é que rap não ama Pensei que era só uma noite Curtição e ir pra cama Ela se deixou levar Deve dizer que me ama Não posso te dar amor Mas posso te dar prazer Mas acho preciso saber Se é isso que você quer Não posso te dar amor Mas posso te dar prazer Mas antes preciso saber Se é isso que você quer Vá lá, diz, bem Diz pra mim, bem Vá lá, diz, bem Diz pra mim, ok Vá lá, diz Diz pra mim Shelly News Tudo limpo Diz pra mim Obrigado.